No Cinema em Casa Tudo que peço por ela é que os senhores não tentem fugir Eles são prisioneiros de uma prisão intransponível Se quiserem fugir de lá, virem pássaros Baseado em fatos reais, a mais audaciosa fuga da história do cinema Nenhum lugar é a prova de fuga A fuga dos homens pássaros Hoje, uma e meia da tarde, no Cinema em Casa Ué, já vai? É, não tô legal, uma queimação aqui Não sei se eu tô agitado ou se eu comi alguma bobagem por aí? Meu marido também estava assim, daí ele foi no nosso médico, o Dr. Roberto E está ótimo, tá tomando Gastran Gastran é o antiácido da Johnson & Johnson que dá alívio imediato Oi! E aí, melhorou? Tô ótimo! Dr. Roberto E Gastran? Gastran, a receita do alívio Telecena! Telecena Ident Haus Telecena Independência O seu grito de vitória O seu grito de alegria Sua chance de ganhar Telecena Independência Os 60 mil por séries O que você ganha na hora GVE Vou repetir Telecena Independência Os 60 mil por séries Você ganha com mais e menos Paulo Tem o prêmio instantâneo O que você ganha na hora Telecena Independência O seu grito de vitória Transcrição e Legendas Pedro Negri